Música No Conexão Crona da Rodada, a gente vai mostrar as melhores assistências da LNF. A de hoje é do goleiro Johnny, do Pato. Se liga nesse passe. Tem pressa o Pato, lançamento, campo de ataque, o toque! Que isso Johnny, quase como um quarterback da NFL, botou na cabeça do Joãozinho pra esse touchdown do Pato. O lance foi da LNF, mas podia ser da NFL. Perdão, não resisti, desculpa gente. E com essa conexão, o goleiro Johnny ajudou o Pato a ganhar o jogo de estreia da LNF 2020. 5x3 contra o Campo Mourão.